MÚSICA Mostrar ao pessoal que, graças a Deus, não foi dessa. Deus está conosco. Nosso Pai, Ele é que nos guia. E Ele decide quem vai. Não era a Tua vez, não era o Tua momento. Estás conosco. Estás conosco. Narai, está aqui o nosso irmão. Está aqui o nosso irmão.